Olha em quem, justo em quem a senhora foi confiar, mas eu sei, eu sei porque que a senhora caiu na minha conversa tão fácil, porque eu sou assim, bonitinho, essa carinha de anjo, esse jeitinho desinteressado, humilde, mais que tudo isso. Eu sempre disse para a senhora exatamente as coisas que a senhora queria ouvir, aí foi fácil, fácil, não deu uma semana e a senhora estava comendo aqui na minha mão, a falta de aviso não foi, hein dona Irene, tanta gente tentou alertar a senhora, a começar pelo meu pai, poxa, um pai, dizendo que o próprio filho não presta, ele merecia o mínimo de crédito, a senhora não acha? Eu não tinha como me sustentar fora dele, eu não tinha como sustentar a minha mãe, nesse dia eu fiquei tão horrorizado, tão chocado, tão indignado, tão com ódio daquele filho da puta, Deus me perdoe, mas a vontade que eu tinha era de enfiar uma faca no meio, coisas que doeram principalmente em mim, era pouca minha e não me fazia tudo aquilo, até então eu era uma outra pessoa, eu não era aquele mocha que eu me tornei durante o tempo, eu não sou assim, eu não era assim. E aí, preparada pra gente dar uma voltinha pro Rio de Janeiro? Mas, por que a gente não toma um café, por que a gente não tem ideia? Você conhece alguma aqui no pé? Conhecei, eu aqui não era todo só. Conhecei, desperte meu desejo com mil beijos de prazer, agora eu quero descontar, eu vou me vingar de você, filha da puta, eu vou me vingar de você, eu vou me vingar de você, filha da puta, eu vou me vingar, pode esperar. Pode esperar, pode esperar, pode esperar, filha da puta, eu levei. Menina bonita, olha quando eu te vejo, me tem um desejo de te ver feliz. Caminhos opostos que às vezes se cruzam, quando eu não te vejo é porque você não quis. Fizerá eu, tenho teu coração pra mim, um pedaço meu, um pedaço meu, um pedaço meu, um pedaço meu, um pedaço meu. A onda mais linda, eu mando a estreita, e você descendo nela só pra mim. Eu parei tudo pra te mensurar, tirei a roupa e caí no mar. Desceu da prancha e me chamou pra nada, olha desceu da prancha e me chamou pra nada. Porque menina bonita, olha quando eu te vejo, me tem um desejo de te ver feliz. Caminhos opostos que às vezes se cruzam, quando eu te vejo é porque você não quis. Eu largo tudo e vou com você, me dê a mão que eu vou te entender. Eu largo tudo e vou com você, o meu futuro eu entrego a você. No Palácio Topkapã, você pode também fazer um lanchinho simples com esse visual de fundo. Eu tô com medo de perder você, tive na rua com o meu cara, mas no teu rosto meu, o meu prazer foi construído. Estavam dando sopa, foi localizado. Na hora eu quis gritar teu nome, seu telefone ainda tenho aqui. Quero te dar o meu sobrenome, casa comigo e vencer feliz. Então galerinha, é o que tem pra hoje, esse marçal maravilhoso que é feita. Deixa de fazer pirraça, prometo, te dar meus beijos e te levar na praça. De boa, por mais madrugue agora vai dar certo. Se livrar, desse carinho eu vou ficar desperto. Tô com medo, te vi na rua com um outro cara, mas no teu rosto eu não vi prazer. Estava andando solta, sem mãos dadas. Na hora eu quis gritar teu nome, seu telefone ainda tenho aqui. Quero te dar o meu sobrenome, casa comigo e vencer feliz. Menina, deixa de fazer pirraça, prometo, te dar meus beijos e te levar na praça. De boa, tô mais madrugue agora vai dar certo. De que a gente tem um sorriso e te levar na praça. Nós precisamos ir do do deicolo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?